Oi gente, bem-vindo ao meu canal, o blog da Sabrina. Hoje eu vou mostrar pra vocês o vencedor que ganhou o meu sorteio, que eu fiz já tem uns dois meses atrás, que eu falei pra vocês que tem que ser inscrito no meu canal e seguir minhas redes sociais. E hoje eu vou revelar pra vocês quem é. E o ganhador é... Você é o Amor Santos. Eu tô muito feliz, ele é aqui de Osasco. E manda um e-mail pra minha produção que eles vão entrar em contato com você. Vão escolher o dia certinho pra gente poder fazer essa gravação lá no Shopping Carapicuíba junto com a TV de Carapicuíba, tá bom? O e-mail vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E se você não conseguir entrar em contato até cinco dias, eu vou ter que fazer um outro sorteio com outra pessoa, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!